Informe que na pauta de hoje constam 45 requerimentos, sendo 7 de convite, 19 de convocação, 17 que solicitam informações e ou documentos, um que requer a realização de editoria pelo TCU e um que solicita a requisição de servidores. É que a gente só quer entender exatamente quais serão convite e quais serão convocação. Então este primeiro bloco fica para convite número 1, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Para convocação do Sr. José Rainha, 2, 13, 5, do Sr. João Pedro Stedley, 6, 7, 8. Foi proposto que todos os requerimentos que estão como convocação possam ser passados para convite. Convocação a gente costuma fazer quando há uma recusa da pessoa convidada a comparecer na CPI, como se fosse uma intimação. Venha, afinal de contas você está se indispondo a vir dialogar com os membros dessa CPI. Não se trata disso, tendo em vista que essas pessoas ainda nem sequer foram convidadas para que possam vir prestar esclarecimentos. Quais sejam o Sr. José Rainha, líder da FNL, e o Sr. João Pedro Stedley, que é o líder do MST. Eu tenho certeza que ambos os líderes dos movimentos têm muito a dizer, inclusive têm muitas condições de estarem presentes nessa comissão para argumentarem em defesa dos movimentos dos quais eles fazem parte. Aliás, eles fazem isso inclusive na imprensa. Eu pude ver uma, duas, três entrevistas do João Pedro Stedley, por exemplo, nas últimas semanas, que eu julgo excelente. Eu tenho certeza que ele tem muita condição política, argumentativa, de vir aqui dialogar com todos os deputados, sejam eles defensores ou contrários ao MST. Assim como também o líder José Rainha, tendo em vista também a sua experiência, sua capacidade e a sua condição de debater. Nenhum dos dois tem o perfil de fugir da raia, fugir da luta ou se intimidar com nenhum perfil, de nenhum parlamentar, com ninguém. Afinal de contas, há décadas constroem um movimento social pela luta, pela reforma agrária. Então, eu não vejo motivo para que, desde já, a CPI tenha essa postura de fazer uma convocação. O que também nós não queremos, presidente, é que todos esses processos sejam judicializados, porque é possível. Todas as pessoas, quando elas são convocadas de antemão para uma CPI, elas podem, inclusive, recorrer a habeas corpus, elas podem, inclusive, ter o direito de permanecer em silêncio. Acho que não é isso que a gente quer. A gente quer que tenha um bom debate, um debate frutífero. Seria o melhor. Essa postura intransigente ou indisposta ao diálogo não auxilia nos trabalhos que, mesmo vossas excelências, querem ter com essa CPI. Tenho certeza, deputado Quinhos, demais, que vocês querem vir aqui conversar com essas pessoas. Através de convocação, corre um risco grande. Ou delas não virem, porque podem conseguir um habeas corpus, ou mesmo delas manterem o direito de não conversarem, de não apresentarem as suas posições, o que seria pior para o andamento dessa CPI do trabalho de todo mundo. Com a palavra, deputado Quinhos, por três minutos. Deputada Sâmia, como autor de um requerimento de convocação do Stedley e também do Rainha, quero colocar o seguinte. É claro que eles têm o direito de ingressar na justiça, caso sejam convocados e garantir o direito de permanecer calados, ou mesmo garantir o direito de não sequer comparecer a esta comissão depois do precedente do Supremo Tribunal Federal em relação à condição coercitiva. Agora, caso nós aprovemos o convite, eles já vão ter esse direito garantido sem sequer precisar ingressar na justiça. Eles vão poder ou não comparecer, ou comparecer e mentir, ou comparecer e permanecer calados. Então, essas hipóteses que já são colocadas de start num convite podem acontecer com a convocação, com eles ingressando na justiça, caso eles não entendam que a condição deles deve ser a de testemunha juramentada a ser convocada por esta CPI. Então, ao contrário do que a V. Exª colocou, nós estivemos, sim, muito abertos para o diálogo, transformamos muitas das convocações que foram pedidas pela base do governo em convite, retiramos, inclusive, alguns dos requerimentos, inclusive o requerimento que convocava o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, também em diálogo com a base do governo, mas fazendo o acordo para que esses dois requerimentos sejam convocação, mas que o governo tenha o direito de debatê-los individualmente, sem que eles sejam votados em bloco. Este é o acordo que foi proposto e que foi, até onde eu tive notícia aqui, aceito pela base do governo. Deputado, eu posso lhe fazer uma proposta, como uma contra-proposta? Porque há a possibilidade de ser feito um convite com o compromisso dos convidados de estabelecer uma data, é até melhor para todo mundo, todo mundo se organiza, sabe exatamente quando vai lidar com isso, que geralmente é o que a gente adota nas comissões, inclusive, quando o senhor foi presidente da Comissão de Educação, costumava adotar também esse método, ou dos demais fóruns e instrumentos aqui dessa casa. Faz o convite, o convidado se compromete com uma data, combina o procedimento, etc., para poder estar aqui presente, para evitar, inclusive, que se pule uma etapa. Se você já vai direto para a convocação, você pula uma etapa seguinte de pressão sobre o próprio convidado. Vocês vão acabar abrindo mão de um instrumento, que seria o direito de vocês. Acho que isso é uma possibilidade, inclusive, para a gente trabalhar nessa comissão e nas demais. Obrigado, deputada Sâmia. Nós vamos... Agradeço, deputada Sâmia, mas... Então, presidente, só para avisar que nós vamos manter a nossa obstrução desses itens. Ok. Requer nos termos do artigo 117, inciso 6, do regimento interno, a retirada do requerimento 4 da pauta da presente reunião. Que é sempre que a gente tem alguma pessoa que quer que abra um diálogo com os membros da comissão, se estabelece um convite. Caso esse convite seja negado pela pessoa, se estabelece um método de convocação. E por que o método de convite é melhor, inclusive, se abre a possibilidade da pessoa que está sendo acionada possa indicar a data, o momento, o conjunto dos deputados, inclusive, podem se preparar para isso. Que ambos os citados, que são o Stedley e o José Rainha, são pessoas que têm um histórico de presença pública, de debate político, inclusive de debate com a imprensa, o Stedley nas últimas semanas. Deu uma série de entrevistas e argumentou excelentemente bem sobre a temática do movimento social. E eu tenho certeza que, estando presentes aqui da Câmara, poderia fazer o mesmo. Que vocês tenham o objetivo de criminalizar com essa CPI, ainda que o escopo dela seja especificamente sobre o MST e vocês estendem indiscriminadamente para outros movimentos sociais. E reitero, algo que pode, a todo momento, também ser judicializado e, portanto, as ações dessa CPI invalidadas nesse sentido. Está encerrada a votação. Está rejeitado o número 2, requerimento número 4, do senhor Kim Kataguiri, que requer a convocação de um dos líderes da Frente Nacional de Lutas, o senhor José Rainha, para esclarecer a atuação do movimento e denúncias de cometimento de crimes. Para encaminhar a votação do requerimento, passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, é fundamental que a gente escute o senhor José Rainha aqui na condição de convocado. Mais uma vez, foi dito sobre a minha atuação na presidência da Comissão de Educação e, de fato, a prática das comissões permanentes é convidar, e caso o ministro não compareça, convocar. Agora, uma comissão permanente é muito diferente de uma comissão parlamentar de inquérito, que tem a função básica de investigar, que tem pela sua própria natureza, o poder de fazer convocações, inclusive, de cidadãos comuns, coisa que as comissões permanentes não têm o poder de fazer. Então, a gente está numa situação muito diferente, é uma comissão parlamentar de inquérito. Como nós fizemos na legislatura passada na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as irregularidades do BNDES, nós indiciamos ao final aqueles que se beneficiaram dos desvios do banco, os ministros de Estado também diretamente responsáveis por essa política. Da mesma maneira, nós fazemos agora a convocação do senhor José Rainha para que ele esclareça a atuação dele, especialmente no meu estado, Estado de São Paulo, em que você tem denúncias contra o movimento do senhor José Rainha de extorsão, denúncias em que ele ou membros do seu movimento teriam exigido vantagens indevidas, ameaçando a colheita de fazendas ou de atividades de terras com atividade produtiva, e também esclarecer a conduta dos 02 e 03 do movimento, tanto o Luciano de Lima como o Cláudio Ribeiro Passos, que, segundo afirma a Polícia Civil do Estado de São Paulo, foram escalados para receber dinheiro fruto de extorsão. Então, é fundamental que esta Comissão Parlamentar de Inquérito escute o senhor José Rainha. Mais uma vez, reforço, transformar em convite só caberia caso ele não queira comparecer, o caso ele queira mentir, caso ele queira permanecer em silêncio, e são todas essas hipóteses que o convite lhe garante, ou que, se ele ingressar na Justiça e pedir para mudar o seu status de testemunha juramentada para investigado, ele vai ter todas essas prerrogativas se ele considerar que é investigado por essa CPI e, assim, o pedir no Poder Judiciário. Mas, ao contrário, esta Comissão tem todos os poderes e o dever, inclusive, de convocar e de exigir que ele fale a verdade no seu depoimento a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Obrigado, presidente. Vou conceder a nominária de ofício, solicito que os senhores deputados registrem seus votos pelo Infoleg. Para contraditar o deputado Kim Cataguiri. Deputado, nós não estamos aqui discutindo se as lideranças vêm ou não. Aliás, nós fomos autores de um convite para que o nosso líder do MST, João Pedro Stedley, viesse aqui. E não somos contra a vinda também do José Rainha. O que nós somos contra é a forma de tratamento. Até agora, essa comissão só aprovou o convite, independente da pessoa, se era de governo, se era de movimento, não fez distinção. Por que só dessas duas lideranças nós vamos aprovar convocação? Está errado. Acho que o método tem que ser igual para todos. Isso garante a harmonização dos trabalhos aqui. Já estão evados de ilegalidade. Nós temos várias aqui listadas. Eu tenho certeza que o resultado dessa comissão será questionado judicialmente. E como eu disse aqui anteriormente, esta comissão está com o voto pronto, sim. Não é porque eu conheço o MST. Aliás, eu conheço o MST. Eu sei o quão importante esse movimento social é para o Brasil. Eu sei o quão importante esse movimento é para as famílias sem terra. E é por isso que eu estou aqui defendendo. Só que as posições do relator e da maioria dessa comissão já tratam o MST como um movimento criminoso. Já tratam as suas lideranças como criminosas. É essas palavras que a gente ouve aqui. Estão contra os fatos, não há argumento. Nós sabemos que essa maioria vai imputar um relatório criminalizando. Porque acham que é assim que vai funcionar as coisas no Brasil. E nós temos dito aqui, reiteradas vezes, nós não precisamos criminalizar nenhum movimento, nem os assentamentos, nem os camponeses, para que o agronegócio seja punjante. O relatório vai ser na mesma vibe da fala do relator aqui. Dizendo que os dois estão sendo convocados porque ele já considera os dois criminosos. Qual é a investigação que levou a isso? Como que ele pode afirmar? Por isso é um absurdo nesses dois casos trocarmos convite por convocação. Não temos medo de nada. De nada. E vamos fazer esse debate aqui nessa comissão. Eu estava falando, senhor presidente, que convidar Stede e Rainha, que são os líderes criminosos de invasão e de tudo que é aberração que acontece no nosso Brasil, é o mesmo que querer a justiça ou a polícia convidar o Marcola e o Beira Mar para falar sobre o tráfico de drogas no Brasil como um todo. Isso é inadmissível. Por isso eu quero, inclusive, que o meu requerimento se junte ao requerimento do Quintanguilha. O roubo de madeira, vocês já sabem. Quintanguilha! Está encerrada a votação. Aê! 17 sim, 6 não. O requerimento está aprovado. Vamos agora ao próximo bloco. Requer nos termos do artigo 117, inciso 6, do regimento interno, a retirada do requerimento 6, da pauta da presente reunião. Presidente, esse requerimento propõe a convocação do líder do MST, o senhor João Pedro Stedley. É público, de amplo conhecimento, que o João Pedro Stedley, pela grande liderança que é do maior movimento social da América Latina, não tem medo de ninguém. Não tem medo de vir aqui ou de ir em qualquer lugar, na imprensa, seja falando para multidões, ou falando para as redes sociais, ou falando para os parlamentares, da necessidade de luta pela reforma agrária do nosso país. Com conhecimento técnico, jurídico e mais, com conhecimento da vida do povo brasileiro, um dos países que é um dos maiores índices de concentração fundiária do mundo. E que há um agronegócio que vem cometendo uma série de crimes. Mas também de um agronegócio que foi parte do financiamento e parte ativa da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Que foi disso que se tratou. Que precisou de gente que colocou grana, colocou ônibus, botou dinheiro, inclusive, para essas máquinas de fake news nas redes sociais, para convocar aqueles que são mais fanáticos para que viessem até aqui. Então são esses que devem ir para o Bancos dos Céus, que devem ser considerados convocados. Agora, lideranças que lutam pela reforma agrária, pelo direito de alimentação do povo brasileiro, por justiça social, deveriam estar aqui como convidados. Mas se querem que ele venha, não tem problema. Vão dar um banho naqueles que estão fazendo a convocação. Para encaminhar contra o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, o discurso de que a investigação está cheia de ilegalidades e etc., foi um discurso que eu escutei muito durante a CPI do BNDES. No final das contas, ingressaram na justiça e não conseguiram invalidar um ato sequer. O deputado Coronel Crisóstomo participou da investigação, não conseguiram invalidar um ato sequer da investigação. E no final, indiciamos membros do então governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Para além disso, deve haver sim um esclarecimento por parte do líder do MST sobre o que foi anexado, aliás, após nós aprovarmos o requerimento da deputada Carolina Ditoni, aquilo que foi apurado na CPI, FUNAI e INCRA, que foi explicitado, inclusive, aqui pelo ex-presidente do INCRA, Chico Graziano, que são os 700 mil lotes com irregularidades atestados pelo Tribunal de Contas da União, que foram distribuídos para a gente com mandato eletivo, que foi distribuído para a gente com renda familiar per capita acima de 20 salários mínimos, que foi distribuído para a gente com um carro de meio milhão de reais, que foi distribuído para a gente que estava sob a influência desses movimentos, e que, aliás, o próprio Tribunal de Contas atestou que a privatização da reforma agrária é ilegal, ou seja, esses movimentos, como fizeram na época do governo Dilma, como o MST ou como a CUT, não podem indicar assentamentos, não podem indicar terras para serem oficialmente assentadas pelo governo sob pena de ilegalidade, não sou eu que digo isso ao Tribunal de Contas da União, e isso está anexado aos autos aqui desta CPI. Outro ponto que também deve ser esclarecido é o desmatamento nesses assentamentos. Um ponto trazido para o estudo de doutorado de servidor desta casa, concursado, sem nenhum compromisso ideológico com qualquer dos lados, demonstrou que o maior desmatamento percentual na Amazônia está nesses assentamentos concedidos irregularmente durante governos petistas. Imagens de satélite que estão também anexadas na investigação. Eu acho que os parlamentares desta comissão que tanto falam que o relatório está pronto deveriam ler aquilo que de fato já está sendo analisado pela comissão, nos autos desta comissão, que são as imagens de satélite que atestam essas ilegalidades e esse desmatamento ilegal na Amazônia que ocorreu quando o INCRA estava sob o poder do MST e da CUT. E tem-se notícia de que hoje o MST tem indicado superintendentes do INCRA, o que também configura a ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas da União. Para finalizar, em relação ao trabalho análogo à escravidão, foi exatamente o que nós ouvimos aqui dos ex-MST, que apontaram que eles não poderiam plantar o que bem entendessem, que apontaram que havia uma mercearia, um superfaturamento de 5 a 6 vezes, que fazia com que o sujeito ficasse com uma dívida impagável e tivesse um compromisso para o resto da vida com aquele movimento que é exatamente a definição de trabalho escravo. Obrigado, presidente. Vou conceder a nominal de ofício, solicito que os senhores deputados registrem seus votos pelo Infoleg. Está iniciada a votação. Como orienta o governo? O governo orienta, sim, pela retirada, entendendo que não há razão para a convocação, entendendo que essa comissão não pode pré-julgar, não pode pré-condenar, sem qualquer sentido, sem qualquer razão, sem qualquer elemento, sem qualquer fato. E o que a gente vê aqui, parece, por parte de alguns, é um desejo, uma vontade de quase uma vingança. Então, isso seria muito ruim. Por isso que a gente entende que não há sentido dessa convocação. Poderia muito bem ser um convite. Por isso que orientamos, sim, pela retirada de pauta desse item e que a comissão, de maneira ponderada, responsável, avance no seu trabalho, mas sem qualquer tipo de pré-julgamento em relação a qualquer pessoa, a qualquer movimento popular. Ok. Está encerrada a votação. Com 16 votos não, 7 votos sim. Está rejeitado. Requerimento número 6 do senhor Kim Kataguiri, que requer a convocação do líder do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, João Pedro Stedley, para prestar depoimento na condição de testemunha sobre as ocupações promovidas pelo movimento das mais ações. O que está feito aqui é um relatório pronto para criminalizar um movimento que é responsável pelo assentamento de 400 mil famílias e pelo acampamento de 70 mil famílias. São unidades produtivas. Está iniciada a votação. Como orienta a União Brasil? Presidente, primeiro parabenizar a Vossa Excelência pelo esclarecimento de que é mentira de que houve um acordo de procedimentos de que todos seriam convidados. E que esse acordo foi feito com a mesa. Eu sou membro da mesa e nunca participei de nenhum acordo dessa natureza. E o outro ponto é que já houve convocações anteriormente. E mais do que isso, a narrativa de que é criminalizar movimento, criminalizar movimento, criminalizar movimento, a gente nem tem esse poder. A gente está aqui falando de uma fase preliminar. A gente nem está entrando no julgamento. O relatório que sair daqui ainda vai para o Ministério Público. O Ministério Público vai decidir se apresenta denúncia, se não apresenta denúncia. O Judiciário vai decidir se acata ou se não acata. Vai ter resposta à acusação. Pode ter absorção sumária. Depois, essas decisões interlocutórias ainda podem ter recurso em sentido estrito. No final da decisão ainda tem apelação. Depois, recurso especial, recurso extraordinário. Então, mesmo que a gente queira, que é o máximo, criminalizar quem quer que seja, esta Comissão Parlamentar de Inquérito não tem esse poder. Por isso, a gente orienta sim, presidente. Está encerrada a votação. 16 votos sim, 6 votos não. Está aprovado.